Salve, salve, tropa! Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui trazendo mais um vídeo de Free Fire no canal. No vídeo de hoje, galera, eu vou estar fazendo a comparação da habilidade do cantor Justin Bieber versus a habilidade do personagem Kenta. Como você sabe, tropa, ambos têm a habilidade voltada aí para reduzir o dano. Então, galera, se você quer saber qual o mais forte, qual o melhor para estar jogando no Free Fire e muito mais, fica até o final do vídeo que eu vou estar comentando aí tudo para vocês. Beleza, tropinha? Então, se embora para o vídeo, rapaziada! Bom, galerinha, como você sabe, no Free Fire tem muitos personagens que você pode estar escolhendo aí e estar jogando, né? Com habilidades únicas que vão ajudar demais a você jogar durante as partidas, né? Tanto para rush quanto para suporte. Tem vários personagens que vão lhe ajudar de acordo com o seu estilo de jogo, tá certo? Para netropinha, eu vou estar falando de dois personagens, né? Como eu já falei no início do vídeo, que é do personagem Kenta versus a habilidade do personagem do Justin Bieber, tá bom? É o seguinte, galerinha, a habilidade do Justin funciona da seguinte maneira. Aliados, né? Dentro de 12 metros, pode bloquear 15% de dano usando o seu EP. Isso mesmo, galera. Como vocês estão podendo observar no vídeo, você tendo essa barrinha amarela e jogando com o cantor, né, Justin, você pode bloquear 15% usando apenas a barrinha amarela. Então, galera, é uma habilidade bem forte, bem apelão, que vale muito a pena você estar jogando com ele nas partidas no Free Fire, tá certo? Vai lembrar, né, tropa, que a habilidade dele é passiva, ou seja, você pode usar constantemente aí durante as partidas no Free Fire, só basta você ter, né, EP. E por isso, né, eu indico que você está sempre jogando aí com o Kami juntamente aí com o Justin, né? Porque o Justin só vai funcionar a habilidade dele se tiver essa barrinha amarela, tá bom? Esse personagem, tropa, principalmente no CS, é bem apelão. Eu mesmo sempre estou jogando com ele, tá certo? Pra ter uma vantagem enorme aí em relação aos meus inimigos, tá certo? Você pode fazer várias combinações, tropinha. Você pode colocar o Andrew, tá certo? Pode colocar o De Boas, o Hayato, o Jota, tá certo? A Diana, o Wolfram, que vai ser uma combinação bem legal com esses personagens. Você jogando com esses personagens, galera, vocês podem, né, fugir de qualquer situação, tá certo? Logo mais eu vou estar falando um pouco do Kenta. Então, se você chegou até aqui, deixa aquele likezão, tropa, pra ela estar fortalecendo. Se inscreva no canal, porque aqui tem vídeo constantemente de Free Fire. E se você gosta desse tipo de conteúdo, né, não perca tempo, se inscreva. E também deixa aquele likezão pra estar ajudando, tá bom, galera? Então, vou falar um pouco agora, tropa, da habilidade do Kenta, tá certo? Vou fazer uma comparação, dizer como funciona aí. E depois, vou estar falando pra vocês qual é mais forte, qual é que vale mais a pena estar jogando durante as partidas no Free Fire e muito mais. Tá bom, galera? Então, vamos lá falar um pouco da habilidade do personagem Kenta. Já a habilidade do personagem Kenta, tropinha, agradou uns e outros não, tá certo? Muitos jogadores não gostaram da habilidade do personagem, porque eu vou estar falando pra vocês o motivo agora, tá certo? Ele forma, né, um escudo aí frontal de 5 metros de lagura, que reduz 65%, beleza? Vou lembrar pra vocês que o Jonst, né, só reduz aí 15%, já o Kenta reduz 65%, beleza? E é o seguinte, dura 5 segundos, tropa, esse escudo, e reinicia, né, quando o jogador dispara um tiro. Ou seja, quando você ativa o escudo, tropinha, e atira, o escudo se desfaz, beleza? E o tempo de recarga da habilidade do personagem Kenta, tropa, é 70 segundos, beleza? Bom, galerinha, como eu já falei pra vocês, muitos jogadores não gostaram da habilidade do personagem. Mas por que, Valdir? Pelo seguinte motivo, quando você ativa o escudo, tropinha, dura apenas 5 segundos, é muito rápido. Então, na minha opinião, a Garena deveria aí aumentar esse tempo aí, tá certo? E duração do escudo, né, tipo, pra 10 segundos, 15 segundos, né, seria bem bacana. Mas 5 segundos, tropinha, é muito rápido, beleza? Outro grande motivo, tropinha, que os jogadores não gostaram da habilidade do Kenta, é quando você, né, coloca o escudo e atira, o escudo se desfaz, né? É muito parecido com o do Cronos, né, porém o pessoal não gostou disso, tá certo, tropinha? Então foi um dos motivos que levaram o pessoal a não gostar da habilidade do Kenta, beleza? Mas assim, tropa, o Kenta, né, tem uma habilidade bem legal no jogo, que se você souber jogar direitinho com ele, você vão ver que você vão sobressair em cima do seu inimigo. Só basta, tropinha, você atirar no tempo certo. Ou seja, você ativa o escudo, né, espera seu inimigo, né, atirar em você, aí sim você vai conseguir, né, tá, é, matando seu adversário, tá bom? Então você tem que ter paciência jogando com esse personagem, por conta aí da duração do escudo. Tá certo, tropinha? E agora chegou, né, tropinha, a hora de dizer qual o melhor personagem pra tá escolhendo entre o Kenta versus o Juster, tá bom? Como eu já falei, né, o Juster reduz 15%, já o Kenta reduz 65%. Então, Valdir, qual o melhor personagem, qual o mais forte? Vou dizer pra vocês agora, beleza? E na minha opinião, tropinha, o melhor personagem pra você tá jogando no Free Fire entre o Kenta e o Juster é o Juster, tropinha. Isso mesmo. Porque, tropa, além de ser uma habilidade passiva, né, só basta você ter aí pontos de energia, a barrinha amarela, que o Kami vai fazer você ter constantemente, beleza? Então, galera, vocês podem sair de várias situações, né, utilizando aí a habilidade do personagem Juster, né? Vocês podem, né, bloquear 15% constantemente dos seus inimigos. Já a habilidade do personagem Kenta, tropinha, é ativa, ou seja, você tem que clicar no botão pra poder ativar a habilidade, né, dele. Tem a questão do tempo de espera, né, pra tá carregando a habilidade, tipo, você usa agora, vai ter que esperar 70 segundos pra tá usando a habilidade novamente do personagem Kenta. Também, né, tropa, tem a questão, né, do escudo do personagem, né, que dura muito pouco. Tem a questão também, quando você atira, o escudo se desfaz, né, então, na minha opinião, a habilidade do personagem, né, do Juster é melhor. Além de ser melhor, né, tropa, vale muito a pena tá jogando com ele também. É um personagem que eu acho bem mais forte do que o Kenta. Chegou a hora, né, tropa, de vocês comentarem qual o melhor personagem que vocês acham entre o Juster e o Kenta. Qual que você acha mais forte? Comenta aí, tropa, que eu quero saber a opinião de vocês. Então, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, é nóis, e tchau, tchau, galerinha!